Matar e devorar é uma forma de egoísmo Minha mente se perde dentro de um abismo A luz não mais resiste, não vejo a direção É o momento de aceitar e abraçar a escuridão A dor é o que nos molda, transforma, converte Responda pra mim, quanto é mil menos sete? Olhe no espelho, perceba onde chegamos Só um gol e estou faminto por humanos Eu não posso permitir a fome me controlar